Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui. Oi, tudo bom? Sou o Pac aqui. Fala, galera. Totó aqui. Fala, galera. Beleza? Ori and Yankee. E bem, galera, nós estamos aqui em mais um episódio da nossa série de Lucky Block Cubão. Yeah! Hoje nós temos um tema muito épico, muito épico mesmo. Muitos de vocês julgam ele o super-herói mais top de todos. Eu gosto pra caramba de todos os filmes dele. Que, no caso, é o Homem-Aranha, cara. Muito top. Esse Lucky Block ficou muito bem feito também. Ficou top. É o Homem-Az, né? E, cara, como que funciona o Lucky Block Cubão, galera? É destruir os totens inimigos. Alguma, sei lá, qualquer quadradinho ali no totem, tá bom. Seja vidro, seja diamante, tá valendo, beleza? Simples. Colocamos Game Rulli, tá certo? Tá certo. Tá tudo certo. Então, beleza. Bora que bora. Nossa, eu esqueci de pegar minha picareta, gente. Jesus amado. Deixa eu pegar aqui. E, galera, tenho um aviso bem rápido pra vocês. Hoje, nós teremos mais três vídeos além desse. Um que vai sair meio-dia, duas horas, seis horas e oito horas da noite. E também, se vocês gostam de Lucky Cubão, cara, deixa o like de vocês aí. Porque a gente precisa saber disso, né? A gente precisa saber se vocês gostam e tal pra gente estar trazendo todos os dias. Se vocês tiverem temas e ideias de temas, mandem aí nos comentários pra gente colocar aqui nos próximos também. Então, vamos lá, três, dois, um, pra gente colocar aqui nos próximos também. Então, vamos lá, três, dois, um, e valeu! Valeu. Opa. Já comecei com o Enderpeel já. Já comecei com o Diamante. Meu Deus, eu tô com mais ouro que tudo aqui já. O Oro começou explodindo já. Opa, 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 opa. Nossa, mais um Diamante, cara. Tô bem.